A dica agora pra vocês é pinguim ar-condicionado e novo endereço, aliás mais um endereço, tá gente? Agora tá aqui na Doutor Odon, esquina com a loja Olivier, bem na esquina, super fácil de achar. Eu ia falar que agora é hora de comprar ar-condicionado, porque tá frio, quando chegar o calor você já tem o ar-condicionado, mas na verdade tá calor, então já está mais do que na hora de comprar, porque o calor continua, né? Com certeza, nessa cidade nunca faz frio, tá na hora de comprar, inclusive os preços estão ótimos. Vocês estão dividindo em 10 vezes? 10 vezes no cartão sem juros. E os preços abaixaram de vez? Sim, os preços estão muito baixos, tem que aproveitar agora, inclusive higienização também. Nós estamos com 50% de desconto esse mês de agosto. Na metade do preço? Na metade do preço. E a gente fala, ai meu ar-condicionado não tá funcionando, porque tá sujo? Com certeza, é os ácaros, a sujeira, essa cidade muito quente, muito poeirada, o tempo seco, isso também ajuda. Vocês fazem a higienização de ar-condicionado de carro também? Não, automóvel, não, só o residencial e empresarial mesmo. Tá certo, o residencial e empresarial, então se você já tem ar-condicionado, essa é a hora de você limpá-lo. Se você não tem, essa é a hora de adquirir. E aqui vende todas as marcas, não é isso? Com certeza, aqui a gente trabalha com todas as marcas. É o pingo em ar-condicionado, mais um endereço pra melhor servi-lo, o primeiro endereço é lá na COB2, né? É, Rua Padre Angílio Malatesta, 196. E o segundo endereço é aqui, onde a gente está agora, é na esquina com a Rua Acre, é na Rua Doutor Odom, que número? 680. E quem quiser fazer um orçamento, ou quiser higienizar, telefona, que número? Aqui na loja 2, o telefone é 3666 2644. Nossa, super fácil, 3666 2644. Isso. E a loja 1, qual que é o telefone? 3666 55807. Fica a dica pra vocês, sempre dando dicas boas, hein? Mas é verdade, mais do que necessário pro ar-condicionado funcionar, é a sua saúde, tá? O ar-condicionado tem que estar sempre limpo. E a Pinguim faz isso com muito profissionalismo. Não tô certa? Com certeza, certíssima. Certíssima, é isso aí. Aproveita e higieniza-se o ar-condicionado, essa é a hora.